Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o Dr. Alex Guedes, dentista e professor. Hoje eu estou tendo a oportunidade de conversar com o Claudio Brandão. Tudo bem, Claudio? Tudo bem, Alex. Que bom. Claudio Brandão é farmacêutico e bioquímico. Também professor, hein, Claudio? Também professor. Bem-vindo, Claudio. E obrigado pela sua disponibilidade também. Imagina, Alex. É uma honra para mim. Eu agradeço o seu convite. Eu cumprimento os ouvintes do seu canal. Recomendo e estou à disposição aqui para a gente esclarecer o que tiver o nosso alcance aqui de trazer às pessoas o esclarecimento sobre os exames de laboratório. Hoje vamos falar da importância de exames laboratoriais no contexto da saúde. O que isso quer dizer, Claudio? Muito bem. Os exames laboratoriais são exames auxiliares, né? Que são feitos mediante uma solicitação do médico, do cirurgião dentista ou do profissional que estiver precisando de um suporte para um diagnóstico. Normalmente a gente pensa nos exames de laboratório para diagnóstico. Mas tem que lembrar que esses exames também são muito usados para prognóstico. Por exemplo, alguém tem uma demonstração de alguma patologia que já foi identificada e quer saber como vai evoluir essa patologia. A partir de parâmetros de laboratório, de marcadores de laboratório, a gente consegue predizer com razoável acerto como pode evoluir. E também, além do diagnóstico e do prognóstico, o exame de laboratório serve também ao acompanhamento. Aquele paciente que tem uma doença crônica, uma doença de longa duração. Um exemplo, Claudio, a diabetes. A diabetes, o paciente que tem doença hepática, doença renal, até mesmo algum tipo de câncer que está ali em tratamento e que vai ser acompanhado. A evolução dessa terapêutica, do tratamento que o médico está dando ali ou que o dentista está dando, dependendo do caso, pode ser acompanhada por exame de laboratório. Vai ver se está satisfatório conforme se espera que evolua. Além disso, os exames de laboratório são muito usados em pesquisa também. A gente vê aí agora com a questão do coronavírus, de vez em quando vem um pesquisador aí falando dos resultados populacionais, que a gente está falando de dados epidemiológicos. Então, tem esse propósito também. Só um acrescimo, Alex. Os exames de laboratório, eles são auxiliares muito importantes para a clínica, para o paciente, tanto no consultório médico como no hospital. A estimativa hoje, pelas sociedades nacionais e internacionais, é de que a decisão médica, por exemplo, depende de 70% dos exames de laboratório. Ou seja, de cada 100 abordagens médicas, em 70 deles, eles procuraram por exames de laboratório. E como a gente se diferencia dos exames quanto à aplicabilidade? A aplicabilidade, então. Os exames de laboratório, eles seguem, vamos dizer, um ritual. Quando eu quero investigar, quem está solicitando o exame, muitas vezes o próprio laboratório orienta aquele que solicita, normalmente o diagnóstico é feito por exclusão. O profissional que está ali fazendo o diagnóstico, seja de qualquer natureza, quando o paciente traz uma queixa ou apresenta alguns sinais, febre é um sinal, dor é uma queixa. O raciocínio do clínico começa a já distinguir, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, mas ele fica com 5, 6, 7 opções. Daí ele vai pedir alguns exames que são decisivos para excluir outras coisas. No final, quando ele não tiver mais opção, ou seja, é esse, ele fechou o diagnóstico. É dessa forma que acontece. Então, a primeira abordagem, a primeiro momento em que um paciente é convocado a fazer exames, normalmente ele é convocado a fazer exames de triagem, que são esses exames que diferenciam uma posição da outra. Uma vez que o exame de triagem aponte para uma possível patologia ou alteração, o profissional vai lançar mão de exames confirmatórios, para dizer, olha, parece que é, chutar aqui, é hepatite. Vamos agora pedir um exame confirmatório dessa hepatite. Então, não raro, o profissional prescritor, médico, dentista, ele pede um exame e depois ele pede outros. Não é que ele não tenha tido a capacidade de identificar. É que o processo é esse mesmo. Ele vai pedir uma bateria. É bom deixar isso bem claro para o paciente que às vezes está assistindo isso aqui, porque ele não entende às vezes o porquê de tanta solicitação. Vou dar um exemplo, pode ser, Alex? Pode, fica à vontade. O médico geralmente pede um hemograma como um dos primeiros exames na maioria dos diagnósticos. Mas por que ele pede um hemograma? O hemograma, muitas vezes, é quem vai dizer para ele qual é o próximo exame que ele vai pedir. Se o paciente está com a hemoglobina, os glóbulos vermelhos baixos, a conduta dele vai ser para tratar uma anemia. Se o paciente está com leucócitos altos, a conduta dele vai ser para tratar uma infecção. O paciente está com plaquetas baixas, que são as três séries do hemograma, ele vai direcionar as condutas para evitar sangramento. Às vezes são duas séries que estão alteradas ou até as três. Mas veja, ele precisa antes ter o resultado desse hemograma para ele decidir o que vai fazer. Embora, na grande maioria das vezes, o profissional já tenha uma boa ideia do que é que é. Mas ele não pode começar a tratar sem ter esse suporte do laboratório para dizer, olha, deu alterado nisso aqui, o médico pede o confirmatório, vai estar confirmado isso aqui. Agora nós vamos começar o tratamento. E o laboratório provavelmente vai acompanhar esse paciente um pouco mais no acompanhamento dele. Se ele recuperou ou não recuperou, está melhor ou não está... É isso. Bom, Cláudio, é todo laboratório que tem aquele histórico de exames? Sim. Hoje, todo laboratório tem um histórico, desde que o paciente tenha o costume de ser atendido em laboratório. Infelizmente, nós não temos um cadastro nacional, seria fantástico se tivesse... Seria muito bom. Quando eu estivesse lá na nuvem, né? Nós estamos nessa pegada aí hoje tecnológica. Se tivesse lá na nuvem todo o histórico do paciente e qualquer laboratório, qualquer médico pudesse ir lá, captar o conjunto e analisar. Mas, assim, infelizmente, os laboratórios hoje, dos mais modestos aos mais... Aos grandes laboratórios, eles têm sistemas informatizados. E os pacientes, então, são cadastrados com um número em cada laboratório. Um número como se fosse o registro de identidade dele, carteira de identidade. Quando ele se apresenta no balcão para fazer exame, de imediato, se ele já passou por ali, a ficha dele aparece. O atendente faz o registro. Lá dentro, na área analítica do laboratório, da mesma forma, os profissionais que estão lá, o bioquímico, o farmacêutico, o biomédico, o técnico, ele pega aqueles resultados até para servir para ele de referencial se o resultado encontrado hoje está compatível com os outros. E também é uma cortesia do laboratório entregar a sequência histórica dos resultados anteriores. Meu colesterol, meus últimos cinco colesterol, eles deram, assim, minhas glicemias. Então, isso é muito útil para o paciente e para o... E para o profissional também, né, que está pegando, porque às vezes tem uma migração muito grande de paciente para o profissional e acaba pegando o profissional que ele não tem esse histórico. Passa a ter. E existem erros nos exames laboratoriais? Sim. Qual o grau de confiança? O grau de confiabilidade, ele é variável conforme o tipo de exame. Os exames de laboratório, eles... Desculpe, Claudio, rapidinho. Desculpe. Eu já ouvi muito colega, tanto médico como dentista, falar, nesse laboratório eu não confio, vá nesse. Isso existe? A relação do profissional prescritor e do paciente com o laboratório é uma relação de confiança. É da nossa natureza, às vezes você tem uma marca boa de um produto, um celular de uma marca excelente, mas não me dei bem com ele. O que a gente estimula é... O erro existe, sim. O erro é uma coisa que eu vou falar já já, mas assim... Se o paciente, ele está muito inseguro, o laboratório muitas vezes estimula ele a fazer em outro laboratório para ouvir uma segunda opção. Se eu ouvir uma segunda opinião. Muitas vezes o resultado dá completamente diferente, não significando que nenhum nem outro errou. As amostras são colhidas em momentos distintos e pode ser que realmente tenham mudado. Então, alguém, provavelmente vai ser o médico que está acompanhando esse paciente, é quem vai fazer essa ligação ou o dentista. Não, olha, isso aqui pode ser mesmo. Isso aqui mostrou uma evolução ou mostrou uma piora. Mas é importante saber que a confiança no laboratório, se você está bem, se você já tem um histórico ali, legal você manter, até por causa do que a gente conversou aqui agora, sobre ter aquele histórico. Então, ter confiança em quem está fazendo o seu exame é importante. Também tem a questão das... Desculpe, João. A questão das técnicas que podem ser utilizadas. Às vezes tem duas técnicas diferentes para o mesmo exame. Exatamente. Então, assim, é muito importante para o prescritor ele conhecer o exame que ele está pedindo. Não funciona aquele negócio, olha, um colega falar para o outro, pede tal exame que eu gosto de pedir. Tudo bem, mas primeiro é importante conhecer qual é o exame, porque os exames, eles têm um, entre nós, aqui no meio de diagnóstico, a gente qualifica os exames como exames de alta confiabilidade analítica, alta confiabilidade clínica. O que é que significa? Eu tenho exames que o aparelho faz muito bem, mas ele não te diz que doença é que o paciente tem. O hemograma é um exemplo. Como eu disse, o hemograma é um exame de triagem. Normalmente, os exames de triagem têm alta confiabilidade diagnóstica. Se você repetir ele dez vezes na mesma amostra, ele te dá os mesmos resultados. Mas ele não vai dizer que doença o paciente tem. Desculpe, João. Só para falar para o paciente aqui, o que é a amostra? É a mesma coleta que ele fez? Sangue. É o sangue, a urina, o material usado. Então, se eu tenho um determinado exame, que ele é um exame de triagem, ele tem alta confiabilidade analítica. Às vezes, repetir ele não vai adiantar muito. Às vezes, tem que pedir até uma nova amostra, porque pode ter havido um problema na coleta. Somente em crianças. Isso acontece muito. Criança é agitada. A gente tem que colher um volume menor. E, às vezes, tem que repetir. Mas, os exames confirmatórios, eles são exames, normalmente, de alta confiabilidade clínica. Um exame de sorologia para hepatite positivo, provavelmente é hepatite. Então, você perguntou se o exame de laboratório tem erros. Tem erros, sim, porque é uma atividade humana. Toda atividade humana é sujeita a erros. O laboratório, hoje, trabalha com elevada tecnologia. Tecnologia de ponta e que se atualiza a cada seis meses. E, na parte analítica, propriamente dito, o que significa isso? Na hora que eu pego a urina, o sangue ou a secreção do paciente para analisar, aquele analisador dificilmente vai errar. Porque aquilo ali é um robô que repete a mesma coisa o tempo todo, usando as mesmas medidas. Então, é muito difícil, na parte da execução do exame, a gente errar. A gente erra muito mais na hora da preparação do sangue, de colher o sangue, de transportar, de conservar, por exemplo. Mas, o que a gente faz para combater esse possível erro? A gente repete. Muitas vezes, o resultado do exame que você recebeu ali foi repetido três, quatro vezes pelo laboratório para ver coerência. O laboratório também compara esses resultados com exames anteriores. Ele compara com medicações que o paciente está tomando e, muitas vezes, é perguntado, está tomando alguma medicação? Porque algumas dessas drogas, medicamentos, interferem nos exames laboratórios. Somente aqueles que têm um contexto químico, que faz teste de reação química. A gente também avalia quem é o médico, a especialidade do médico ou do dentista que está pedindo. Vamos dizer, se o paciente está com alteração renal no exame e ele vem de um nefrologista, é bem provável que aquela alteração exista, de fato. O paciente vem de um cardiologista e está com a enzima cardíaca alterada. Bem provável que sim. Então, a gente avalia. Tem surpresas também para o dentista. Muitas e muitas leucemias são diagnosticadas porque o paciente senta em uma cadeira do dentista e não para de sangrar. É isso. Houve falha? Não, não houve falha. O problema é que o paciente não tinha sintomatologia, não tinha sinal. E começou-se o procedimento, como é na maioria dos pacientes saudáveis, e ele descobriu aquela leucemia. Daí vem uma importância grande, muitas vezes, em alguns procedimentos, se fazer exames pré-intervenção. Com certeza. É isso que eu também falo direto para os meus alunos, a questão do ato cirúrgico, a gente solicitar exames laboratoriais previamente. Se você tiver uma avaliação de coagulação laboratorial normal, um hemograma normal, você põe seu paciente em uma cadeira com muito mais tranquilidade. Ainda que ele seja diabético, mas se ele está controlado, porque a gente sabe que a diabetes é um fator que pode levar sangue a mim, eu boto o meu paciente com muito mais tranquilidade. É diferente de ele vir a cegas, por exemplo, para você fazer uma raspagem de gengiva. Uma situação dessa seria muito boa, você ter uma avaliação de hemostasia. Como eu sou periodontista, eu trabalho muito com essa questão de gengiva. Periodontista é quem trabalha com o periodonto, que é a gengiva, traduzindo para o paciente. Então, a gente tem uma anamnese prévia, que a gente faz com o paciente, ver a questão real ou não de fazer raspagem, porque existem dois tipos de raspagem. Que é a supra-gengival e a sub-gengival. O que é isso? Raspagem sub-gengival é aquela raspagem, a limpeza que a gente faz dentro da gengiva para tirar o cálculo, popularmente chamando de tártaro. E a raspagem supra-gengival é o que está fora da gengiva. Então, nessa raspagem mais supra-gengival, é mais tranquilo a gente remover, mas como é que tem sub-gengival, às vezes a gente tem que solicitar também os exames laboratoriais para poder fazer o tratamento de uma forma adequada. Até porque a ferodontite, a diabetes, é um fator de risco para essa doença. Que é uma doença que dá no osso ao redor do dente. Antigamente, você está assistindo agora do interior, eu chamava de pioré. Então, a gente tem que fazer essa solicitação de exame, ver se o paciente tem alguma doença crônica, como o Claudio falou. Nessa anamnese, a gente solicita os exames cabíveis. O paciente vem e a gente fecha o diagnóstico de uma forma correta e faz o tratamento. Algumas vezes, eu já escutei de alguns amigos que foram fazer cirurgias, que o paciente apresentou na frente dele de uma forma tranquila, a anamnese também foi tranquila, mas eles se passaram e não solicitaram exames laboratoriais. E os pacientes foram parar na UTI, no pós-operatório. Plaqueta baixa. Qual o quilograma dele não estava cabido? Perfeito, Alex. Você complementou muito bem o que eu estava aqui ilustrando. Porque eu, minha formação básica é hematologia. Eu tenho formação de hematologia laboratorial em São Paulo. Eu tenho formação em hemoterapia, banco de sangue, ou seja, transfusão de sangue, de plaquetas, de plasma. Eu sou chefe de um banco de sangue aqui em Salvador, que é o do Roberto Santos. E tenho também a formação, eu sou coagulacionista. Então, é hematologia, coagulação, banco de sangue. Então, essa questão eu conheço muito bem. Eu fui 18 anos do Hemocentro. O bioquímico lá, que coordenou, inclusive, todos os laboratórios. E a gente via, o Centro de Hematologia da Bahia, a gente via pacientes que eram uma surpresa total. Pacientes, às vezes, até jovens. E que apareciam com esse tipo de condição. Em jovens, por exemplo, tem uma condição chamada de púrpura, trombocitopênica imunológica, que atinge principalmente a crianças. Que cai muito essa plaqueta, que é um elemento celular, responsável justamente pelo primeiro combate ao sangramento. É ele que dá o primeiro tratamento do organismo, na hora que a gente tem uma lesão forte. E olha, a boca é o lugar que mais sangra a mucosa. É a mucosa mais sangrante de tudo. Então, não estranho. Muitas vezes a pessoa estranha, mas o meu dentista me pediu exames de laboratório certíssimo. E que bom que ele pediu. E seria bom se todos pedissem sempre. Não é só para isso, não. Às vezes até para uma coisa mais simples. Você está mexendo em uma região que é altamente sensível ao sangramento. Tanto que quando a gente vai avaliar sangramento plaquetário, a primeira coisa que a gente pergunta é quando você escova os dentes, você sangra? Esse é um indicador de déficit de plaquetas. Daí, é muito importante se ter esse cuidado. Na hora de mexer. O segundo são os ortopedistas. A segunda maior preocupação com sangramento é cirurgia com osso. Articulação, etc. Mas dente, boca é o primeiro. Então, vamos... Até porque, levando em consideração, os exames laboratoriais acabam o reparo do tecido, no sangramento, como a gente falou, excessivo pós-trans-operatórios também. A questão de infecção pós-operatória no diabético descompensado. O que é diabético descompensado? Daquele paciente que é diabético e não faz o tratamento adequado. Também há uma dificuldade muito grande na regeneração tessidual. Isso tudo pode ocorrer... É claro, a gente pode se solicitar previamente os exames e isso deixa de ocorrer. E ajuda bastante o nosso lado. Com certeza, Alex. E você pode até recuar de fazer um procedimento, aguardar o restabelecimento daquele déficit, para depois você continuar o tratamento. É o que a gente fala. Se tiver alguma alteração, a gente caminha para o médico e só volta realmente quando é necessário. É claro que tem alguns casos, a gente acaba intervendo com pacientes com dor, com canal para fazer, mas a gente tenta fazer de uma forma bem equilibrada. Perfeito. É por aí. Então, a gente vê que o laboratório está ali como realmente um recurso auxiliar. Ele dá suporte a muitos procedimentos na área de saúde diversos. Agora mesmo, não sei se é oportuno, Alex, a gente falar um pouquinho sobre a COVID. Tranquilo, é um momento. Tem muita gente preocupada aí. Então, eu queria exemplificar nesse assunto que hoje chamou a atenção de tantas pessoas para fazer um resumo disso aqui que eu falei para vocês. Tem muita gente hoje fazendo o teste rápido. Teste rápido é um termo que a gente não gosta. Rápido parece uma coisa apressada, mal feita, que não é isso. Mas eu não posso comparar o teste rápido, que é um teste sorológico, com o teste da nasofaringe. Não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eles são complementares. E eles são feitos em momentos diferentes. Então, muitas vezes a pessoa está em casa e diz se eu quero fazer um teste por coronavírus. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer o teste sorológico rápido ou sorológico não rápido, que tem também, ou se eu vou fazer um PCR. Essa decisão não é tomada desse jeito. Eu tenho que primeiro fazer um teste que identifique o momento da minha suspeita. O coronavírus permanece no organismo por 8 a 11 dias, em geral. 8 a 14. É, é porque a gente não conta o tempo de incubação. Eu estou falando 8 a 11 em relação ao início dos sintomas. Porque antes dos sintomas eu não sei medir. Antes dos sintomas pode ser 5 dias, pode ser 15 dias. Depende de cada organismo. Após o início dos sintomas, o que é que é isso? A pessoa começou a sentir falta de ar, começou a sentir dor de cabeça, começou a sentir algum tipo de indisposição, febre. O vírus deve permanecer entre 8 e 11 dias. O anterior é a tal da janela imunológica. Bom, nesse período, não adianta eu fazer teste rápido. Não adianta eu fazer sorologia, porque sorologia é a detecção de anticorpos. Anticorpos é um negócio que o nosso organismo produz para combater o vírus. E eles só vão começar a fazer isso a partir do décimo dia. Então, se eu comecei os sintomas há dois dias atrás, vou fazer uma sorologia, eu estou jogando meu recurso fora. Vai dar negativo. Ainda que a pessoa esteja com o coronavírus. Então, nesse momento, só tem um teste para fazer, nasofaringe. Atualmente, existe um teste chamado teste rápido para o antígeno. Não para o anticorpos, para o antígeno. Esse, sim, pode ser feito antes. Já tem laboratórios aqui em Salvador disponibilizando esse teste. Não são testes baratos, então, a gente tem que tratá-los com bastante parcimônia. Porque se o seu convênio não aprova, por exemplo, esse antígeno, nenhum convênio ainda está pagando. Eu vou ter que desembolsar um valor que não é baixo e, às vezes, jogo fora o meu recurso. Então, assim, nesse primeiro momento, eu vou fazer só a nasofaringe, se eu quiser fazer. E esse é o teste da nasofaringe, que é o PCR, que faz aqui no nariz. É, bom, eu ia pedir para você esclarecer para o paciente, que às vezes ele não sabe o que é. É como pega aquele palitozinho com algodão e coloca no nariz. É, se lábio, introduz lá, que é chato pra caramba, dá vontade de chorar até. Os olhos ficam cheios de água. Mas, assim, aquele exame é que diz a quem vai tratar você. Você tem o vírus ou provavelmente você não tem o vírus. Uma vez que tenha, ele não vai fazer nada. A menos que você tenha um sintoma que justifique a internação. provavelmente ele vai mandar você se tratar, se recolher, etc. Teve sintomas graves? Não é para fazer exame laboratório, é para ir para o hospital. Lá eles vão dizer o que fazer. Agora, poxa, há duas semanas atrás eu tive com alguém que depois me falou que teve coronavírus. Naquela semana eu me senti mal. Será que eu tive coronavírus? Não adianta mais fazer o teste do nariz. o vírus já foi embora. Agora você tem que fazer a sorologia. Porque agora o que você quer saber é uma informação histórica. Você quer saber se você teve naquela época realmente o contato. E olha, tem muita gente torcendo para ter o coronavírus aí. Não torçam. É. Porque vem uma comprovação de que ele deixa a imunidade. Então, você ter tido o contato com o vírus, mesmo que assintomático, não te assegura que você esteja protegido de futuros contatos. E as sequelas que deixa também, né? Deixa sequelas. Você corre um grande risco, né? Ninguém sabe como o seu organismo vai reagir. Quando eu escuto isso, uma vez eu escutei de um paciente, eu falei, rapaz, eu tive chincubunha. Foi dois anos. Dois anos. Não consegui levantar que eu ficava gritando de dor. Dois anos. Então, até isso. Talvez você não saiba o vírus. Ninguém sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe. E veja só, o coronavírus ainda tem um detalhe. Embora o vírus tenha esse curto período no organismo, as complicações do coronavírus estão relacionadas, na verdade, a sua resposta imune, que a gente chama de resposta inflamatória. Ou seja, pode ser que ainda que o vírus vá embora, mas o paciente está ali, deixou uma trombose para ele ali, né? Deixou um problema cardíaco para ele ali, que é o que o Alex está falando aqui. Sequelas. Então, assim, não é desejável. A gente tem que continuar evitando. Melhor remédio hoje para tratar coronavírus é máscara. E álcool, né? Sem dúvida nenhuma. Não que eu esteja desfazendo dos outros recursos, Ivermectina e outros aí que ainda estão em estudo. Mas eu estou falando aqui. Hoje, o melhor é não ter. O melhor é ter cuidado, né? Então, o que foi que eu disse aqui para vocês? Que existe um exame inicial, a abordagem inicial, que é o teste do nariz, que é o PCR. E existe um teste depois para dar uma informação complementar, que é o teste da sorologia. Eu poderia deixar bem claro para a pessoa que está assistindo, porque é informativo. A gente pode falar a questão também de anemia, né? Pode. Porque a anemia, ele acaba tendo alterações bucais, pode levar a diminuição de imunidade celular, de atividades bacterianas dos leucócitos, polimorfos nucleares, na resposta também adequada dos anticorpos. Exatamente. Alex, seguinte, existem algumas condições que a gente chama de doença, mas que não são doenças. Eles podem entrar até numa classificação mais sindrômica, numa coisa maior. Por exemplo, eu vou falar da anemia já. Câncer. Para muitas pessoas, falar câncer, parece que ele está falando de uma entidade, de uma coisa bem conhecida. câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto imenso de doenças, com características completamente diferentes. Algumas delas tratáveis e curáveis, outras não. A anemia entra na mesma classificação. Simplesmente, vamos dizer, aquele exame de triagem que eu falei, o hemograma, mostrou que você está com anemia. A ponta do iceberg. Acabou ali, eu vou tratar essa anemia? Não. Porque eu não sei que anemia eu vou tratar. Existe uma anemia que se desenvolve por conta de falta de consumo de ferro. Pessoas naturalistas e tal. Às vezes, a pessoa tem um processo hemorroidário, uma perda intestinal, uma úlcera, está perdendo sangue ali pelo intestino, está também com anemia. Então, será que o tratamento para quem tem uma úlcera é tomar ferro? Não. É tratar a úlcera. Correto? Talvez ele tenha até que tomar a ferro. Mas existem outras causas de anemia, digamos, a anemia por deficiência de ácido fólico. O que o Alex comentou aqui que compromete leucócitos também. Esse folato, vitamina B12. A gente está falando de um tipo de anemia em que compromete uma parte mais do material genético. Por isso que afeta também leucócitos e afeta outros, vamos dizer, entidades do organismo. Então, tem anemias que ocorrem por um defeito lá na medula óssea, que é o lugar que produz sangue. Alguns hormônios, que eu não vou citar o nome aqui para não ficar muito técnico, são deficientes. E aí, ainda que eu tenha um excesso de ferro no organismo, que eu tenha vitamina B12, a medula não vai fazer sangue. Eu tenho que tratar aquela causa lá atrás. Então, hoje, o que é que o médico faz diante de uma anemia? Ele vai querer saber se a anemia é de origem medular na produção, se é de origem periférica, que a gente chama de consumo, está perdendo. Ela pode ser de origem imunológica também, anticorpos que se desenvolvem contra hemácias. Então, assim, primeira grande tarefa do médico diante de uma anemia é identificar o tipo. Em geral, quando é criança, o pediatra já acha que é próprio. Desculpe, Claudio, os medicamentos antineoplásicos, né? Neoplásicos. Eles levam também a questão de anemia? Tem algum efeito colateral? Sim, eles levam, porque as drogas antineoplásicas, elas são drogas tóxicas. São drogas utilizadas para quem tem pacientes oncológicos. Oncológicos, tem câncer. Então, muitas vezes, sempre elas são usadas para destruir um tecido. O alvo dessas drogas é o tecido cancerígeno. São as células malignas. Mas ela não deixa de afetar outras. Então, por exemplo, se ela é uma droga que tem uma repercussão a nível de medula, a gente diz que é mielotóxica. Essa droga vai também afetar plaquetas, vai afetar, às vezes, leva a imunodepressão absoluta, uma pancitopenia, como a gente chama, diminui tudo, leucócito, hemácia, plaqueta. Então, assim, para pacientes em curso de tratamento antineoplásico, você vê que eles são tratados com mais cuidado. Eles são mantidos em casa, eles são recomendados a não se envolver em grandes quantidades, quantidades de pessoas, ir ao cinema, assim, num horário mais tranquilo ou ao choque. Mas, assim, existe essa questão de anemia induzida pelo tratamento. Existem anemias diversas, existem anemias que são genéticas. Vamos falar da falcemia, anemia falciforme, ela é genética. A talassemia, ela é genética. A anemia de fancone, que é um quadro que exige transplante de medula óssea, é genética. Então, para o profissional, como o doutor Alex, que é um cirurgião, que está ali no front, para ele, o que importa é saber se o paciente está com anemia. Não é isso, doutor Alex? É isso. Para que ele, assim, não entre, não intervenha, vamos dizer, cirurgicamente, naquele momento. Vamos resolver o problema da anemia primeiro, depois a gente volta. E já é uma comunicação porquê com a questão da anemia falciforme, tentar controlar ela. A anemia falciforme, que é um defeito do tipo de hemoglobina que o paciente tem, que leva a uma falsização diante da falta de oxigênio, chama de hipóxia, que pode levar a crises dolorosas, vai chamar de crises álgicas, que exige hospitalização e transforção de sangue. Então, existem várias anemias, mas é muito importante para o paciente, principalmente, se ele vai fazer um tratamento mais duradouro ou se ele vai fazer um tratamento mais agressivo, uma intervenção mais agressiva, ele tem uma medida da anemia. É bom ele ter uma medida da glicemia também, é bom ele ter uma medida do leucócito dele, da plaqueta, do tempo das proteínas plasmáticas da coagulação, que a gente usa no tempo de TP e TTPA, quem é da área sabe bem o que é que eu estou falando. Então, assim, muito importante dentro desse contexto aí que o doutor Alex está trazendo. Ô Cláudio, obrigado aí. É a questão também, a carga viral de uma pessoa com HIV, quando a gente pede os exames, qual o exame melhor seria para a gente solicitar para o paciente? Bom, carga viral você pede de um paciente que você tem certeza que tem HIV. Então, nós não estamos falando de um teste de triagem, nós estamos falando de um teste confirmatório utilizado em acompanhamento. Pacientes que têm HIV, eles normalmente estão tomando medicações, coquetéis de drogas, o que é um coquetel? É uma mistura de drogas que tem diversos efeitos, diversas repercussões. Então, assim, o que é que eu quero saber? Se o coquetel, vamos dizer que eu seja o médico, eu quero saber se o coquetel que eu estou usando está tendo efeito. A carga viral nada mais é do que medir a quantidade de vírus que está circulando. É um teste feito, é um teste genético que pega o gene do vírus e quanto mais gene tem ali, significa que tem mais vírus. Então, se a carga viral do paciente é elevada e eu faço um tratamento e na próxima medida que eu faço ela cair, o que é que isso me diz? Meu tratamento está sendo bem sucedido. Eu devo manter esse tratamento desde que o paciente esteja se dando bem com ele, não só com a carga viral, mas a condição de vida, a qualidade de vida dele também está boa. Às vezes, caiu a carga viral e a vida do cara está um lixo. Ele vai ter que mudar esse esquema. as drogas que compõem esse coquetel. Mas essa carga viral ela me diz justamente isso. Olha, se ela estiver muito alta, significa que o paciente está fora de controle, é como um diabético descontrolado. Está lá em cima a glicemia dele ou ele está fazendo alguma coisa errada ou ele não está fazendo nada. Então, carga viral, ela para a vida daqueles que são portadores do vírus do HIV, ela é muito importante. para todos os aspectos da vida dele, não só para o aspecto referente à exposição dele a um profissional de saúde. E qual é o exame que a gente solicita o Elisa? Então, o Elisa não adianta pedir, Alex, porque você já sabe que ele tem HIV. É o que eu estou falando porque muita gente acontece o quê? A gente solicita o paciente através da anamnese e esse paciente acha que existe um preconceito às vezes em relação à pessoa que está na frente. E não é isso, porque às vezes com a anamnese que a gente faz é necessário pedir para aquele paciente. Quando a gente solicita o paciente olha para a gente e às vezes pensa que a gente está tendo preconceito com a pessoa que está na nossa frente. Então, é uma situação meio complicada por isso que é bom a gente trazer aqui essa conversa. E outra coisa também, Cláudio, eu tenho 15 anos de formado. Nesses 15 anos de formado eu devo ter atendido muita gente com HIV, mas muita mesmo, até porque eu dou aula. Desses 15 anos só dois pacientes falaram que tinham HIV porque muita gente às vezes omite até para evitar preconceito imundo e esses dois já relataram isso para mim que tinham preconceito. Já foram negados atendimentos e desses dois eu pedi carga viral e só um continuou com o tratamento. O outro não voltou mais. E todos os exames que a gente pede é bom, é importante. não, é protocolo, né, Alex? Os protocolos cirúrgicos não só do cirurgião dentista mas de qualquer hoje paciente que entra no centro cirúrgico de um hospital inclui HIV. Você não quer saber se tem HIV não é para se proteger, não. Eu vou me proteger te impedindo o HIV do paciente, não. É para proteger o paciente. Não é? Porque muitas vezes ele também não sabe. Tem pacientes, inclusive pessoas que não sabem nem qual é o risco de exposição. Muitas vezes ela tem um alto risco de exposição e não sabe. Pensa que não tem nenhum. Se você perguntar você tem risco de exposição ela vai dizer não. Muitas vezes tem. Então, o que a gente tem hoje de medida? Se eu quero saber se o paciente é soro positivo ou soro negativo significa que ele tem o vírus ou não eu tenho que fazer um ELISA. Esse é o teste. tem que pedir o ELISA e tem muitos serviços que se recusam a atender se o paciente não concordar. Por quê? Porque eu vou estar intervindo num paciente que eu não sei como é que está a imunidade dele. E se o que eu vou fazer aqui piorar a condição de vida desse paciente? Eu vou tratar o dente dele eu vou tratar a gengiva eu vou tratar uma má formação óssea e eu cumpri com a vida dele toda porque eu abri uma ferida e que tornou ele muito mais vulnerável. Eu já vi o paciente ficar na UTI internado quase um mês. É lamentável. E foi arrancar um dente e não foi solicitado os exames. É muito estranho né Alex porque assim HIV já fez 20 anos de contato com a população. O vírus tem muito mais mas vamos dizer a doença relacionada ao HIV que é a síndrome de deficiência AIDS ela é uma doença que já fez 20 anos ela já tem maior idade até e as pessoas ainda tem esse tipo de tabu com relação a isso. Então assim não eu se eu for fazer uma intervenção vão me pedir um HIV eu vou lá e vou fazer. Agora tem uma questão também que as pessoas às vezes têm medo do resultado e eu que labuto em laboratório Alex eu vejo muitas vezes o paciente que fica ansioso ele não tem fator de risco nenhum. Mas enquanto ele não recebe o resultado negativo dele do HIV e o HIV hoje não é mais uma sentença de morte. Já foi. Claudio eu já vi paciente falando que teste de HIV não faz mas ele quer fazer doação de sangue para ver se tem ou não tem. HIV? Pois é. O cara vai doar sangue só para poder ver se tem ou não tem. Olha existem órgãos hoje públicos que o paciente pode ir lá fazer seu exame e não precisa nem dar seu nome ele pode inventar um pseudônimo. você vê como o serviço de saúde visualmente o SUS já evoluiu nisso. Você chega lá e vai dizer que você se chama jacarandá o cara vai aceitar e vai te dar um resultado agora você vai ter um número um registro mas você está totalmente anônimo se o seu medo é social. mas assim a pior opção é essa eu que sou profissional de área de hemoterapia banco de sangue é você ir ao banco de sangue doar para saber se tem ou não. Por quê? Porque existem janelas imunológicas existem situações em que a pessoa tem um nível muito baixo de viremia ainda e que passa como negativo e aquele sangue pode contaminar três pessoas outras. Infelizmente. Então assim é três mesmo daquela única doação pode infectar três. Então assim vai num serviço pede para fazer vai em qualquer laboratório então que não tenha ninguém conhecido e pede para fazer os laboratórios são muito maduros com isso até para lidar com resultados positivos os laboratórios tem hoje uma maneira uma forma muito humanizada de tratar com isso. e se o paciente já tem Alex é carga viral mesmo ele tem que ser monitorado via carga viral para ver como é que está o nível o índice e a carga viral também não tem a ideia de proteger o profissional de saúde quem protege o profissional de saúde é a luva é a máscara é o cuidado é o jaleco que ele está usando infelizmente tem alguns profissionais que acabam negando atendimento ao paciente e ele fica com essa coisa na cabeça e acaba não passando com o profissional que tem com os outros que vem em sequência mas o profissional ele tem que atender todo mundo como se a pessoa que estivesse atendendo tivesse hepatite tivesse HIV então ele tem que usar óculos de proteção máscara todo equipamento que é já sabido desde a faculdade bem esclarecedor viu Claudio obrigado aí eu escuto muito paciente reclamando quando eu solicito hemoglobina glicada não mas minha glicemia está boa está ótima explica um pouquinho aí sobre hemoglobina glicada por favor vamos lá a hemoglobina glicada é uma hemoglobina ela se complexa com a glicose e ela tem uma longa vida por quê? porque ela está presa no glóbulo vermelho porque muitos diabéticos não são todos claro tem muitos que são super cuidadosos e tratam aquilo e gostam da glicada o problema é que se eu sou um diabético e eu gosto de comer um docinho e eu tenho consulta amanhã desde ontem eu não como docinho e o que acontece com a minha glicemia no dia da consulta baixa se você fizer isso com a glicada ela vai dar alta ela espiara ela espiara ela tem uma latência grande ela vai dar um retrato de semanas três meses três meses né Cláudio certo um mês certo mesmo um mês mas assim se a pessoa porque nesse mês o que ele mostrou que no decorrer desse período ele realmente seguiu uma dieta em favor da saúde dele porque não adianta ele enganar o dentista ele vai ser atendido ali sei lá por que duas horas acabou cirurgia três horas mas a vida é dele não é e a gente sabe que hoje o diabético bem tratado ele morre de qualquer coisa mesmo de diabetes é verdade com certeza a pessoa que assim que descobre infelizmente é uma estatística de que metade dos diabéticos não sabem que são diabéticos no nosso país não sabem que não tiveram e muito diabético descobre no atendimento odontológico no atendimento odontológico quando o cirurgião pede o dentista pede então assim essas pessoas realmente elas não começam o tratamento essas que não sabem na época que deveriam começar porque não sabiam então elas já começam o tratamento tardiamente isso vamos dizer como uma perspectiva futura ele vai ter uma evolução mais desfavorável do que o cara que percebeu no início ele sentiu ali muita sede está ordinando muito está emagrecendo etc aqueles sinais do início da diabetes e ele vai lá e diagnostica está com diabetes esse cara começa um tratamento ele vai morrer de qualquer coisa menos da diabetes agora ele vai mudar os hábitos alimentares ele vai passar a fazer mais exercícios físicos pronto e se for necessário no futuro ele vai tomar um hipoglicemia mas se não tratar ele vai aumentar a deficiência dele depois não tem um paciente meu que perdeu duas pernas começou com a feridinha é triste teve a pessoa tomada na cama teve a pessoa na cama infelizmente a gente vê muito a gente vê bastante pessoas pessoas jovens às vezes pessoas de 30 anos tem órgãos ocultados Claudio eu gosto eu gosto de solicitar para ver a função renal e hepática a renal eu gosto de solicitar ácido úrico urea e creatinina e a hepática eu gosto de solicitar o TGO tem outros exames que a gente pode solicitar também que muita gente às vezes não sabe que tem esses distúrbios verdade Alex eu acho que é uma boa conduta você está fazendo ali você está aproveitando que você está diante do paciente que muitas vezes não faz uma avaliação anual etc e no momento que você pede e você tem esses essas marcadores de função renal como você falou aí principalmente urea e creatinina e marcadores de função hepática as transaminases você citou a TGO e a TGP também pode ser a gama GT esses exames estando normais você fica muito tranquilo e pode dar um feedback para o seu paciente olha parece que o seu fígado e o seu rim estão bons também acho que ele vai gostar a gama é que é mais sensível em relação a bebida a gama GT ela deve ser evitada fazer na segunda-feira a não ser que a pessoa seja a pessoa que não tem o hábito de tomar uma cervejinha alguma coisa eu estou falando uma cervejinha mesmo estou falando de passar o dia bebendo cerveja e aí você vai fazer depois de quarta-feira você tomou ali antes do almoço uma cervejinha depois um licor no outro dia sua gama GT vai estar alterada isso é normal então o ideal assim eu acho que para você no consultório que você muitas vezes não sabe nem que dia foi que o paciente colheu o exame eu acho que TGO e TGP está de bom tamanho urea e creatinina também e você fica numa boa para dar esse feedback para o paciente e para o paciente também é bom ele saber e veja para você que é paciente para você que é da população aí esses exames que o doutor Alex está citando aqui são exames comuns que qualquer convênio por mais elementar que seja da cobertura são exames de baixo custo parados e que vale a pena fazer esses exames uma vez por ano que bom que seja no consultório antes de você ter ali a sua consulta pré-operatória mas é exame que dá para fazer é colhido de uma vez só no mesmo tubo não vai colher sangue a mais para fazer aquilo é o mesmo tubo então é uma excelente conduta essa daí que está sendo citada pelo doutor Alex Claudio para finalizar quais são os exames laboratoriais recomendados pré-operatórios então Alex os exames assim para falando de da conduta do cirurgião dentista ou do periodontista se o profissional vai fazer uma abordagem mais invasiva mais cruenta vai abrir uma cavidade vai abrir um espaço ou vai criar a condição para um sangramento coisa que toda cirurgia cria e que uma grande abertura raspagem de gengiva pode criar seria recomendável que esse paciente antes desse procedimento ele realizasse um hemograma para se ver por exemplo como é que está o nível de leopócitos dele se está suficiente para combater uma eventual abertura ou invasão de germes que a boca é um lugar de muitos germes plaqueta normal para se eventualmente houver um sangramento maior uma glicemia como a gente já conversou aqui que o teste de glicemia é muito importante em odontologia um tempo de protrombina e um tempo de tromboplastina parcial ativado nossos conhecidos TP e TTPA que medem a função das proteínas dos fatores de coagulação eles normais eles te dão uma cobertura ele vai dizer assim todos os fatores estão bons são excelentes testes quando bem realizados então é isso e um tempo de sangramento tempo de sangramento ele é um teste antigo mas ele te dá uma ideia razoável da função da plaqueta porque o hemograma te dá a quantidade de plaquetas que tem mas existem doenças que comprometem a função a qualidade e não a quantidade e o TS é um exame que pode se ele muito alterado ele pode dizer essa plaqueta tem problema exemplo um paciente que tem uma chamada doença de von Willebrand que não é incomum na população é muito mais comum do que a gente pensa e você pode através de um TS às vezes pegar um sangramento maior então são esses os exames hemograma glicemia TP e TTPA e um TS eu acho que o profissional está bem coberto para iniciar o seu trabalho e a função renal e hepática também entraria? função renal e hepática sim função renal e hepática também eu acho que vale a pena fazer esses que você citou ureia creatinina e transaminases Cláudio muito obrigado realmente eu estou tendo a oportunidade de trazer Deus está ajudando profissionais altamente qualificados pessoas muito boas muito agradável de conversar muito obrigado pelo seu você também é na verdade esse canal tem o único objetivo de esclarecer passar para o paciente de uma forma bem simples todos os procedimentos da área de saúde que a gente está abrangendo cada vez mais já trouxe um nutricionista já trouxe uma fonoaudióloga estou trazendo agora um papacêutico muito obrigado mesmo muito obrigado Alex eu também agradeço para o seu público para as pessoas que te acompanham eu acho que não devem ser poucas foi uma satisfação você também é uma pessoa muito agradável no contato a conversa foi muito boa nós falamos um pouquinho aqui fora do ar e eu fico à disposição você pode colocar a disposição das pessoas que estão assistindo se tiver alguma dúvida alguma necessidade e eu puder ajudar eu fico à disposição e aproveito também para mandar um beijo para a Janine minha prima Janine Guedes é com quem é boa é uma pessoa também que eu tenho grande estima muito boa pessoal se tiver alguma dúvida está aparecendo aí na tela o e-mail de Cláudio é cláudiobrd arroba gmail.com e vai ter o maior prazer de esclarecer para vocês vou deixar aqui na descrição o meu contato também e qualquer coisa estamos à disposição espero que vocês tenham gostado um abraço até mais um abraço tchau tchau tchau